O próprio presidente que bateu continência para a bandeira americana, entendeu? Ou seja, é como se você amasse ser explorado. Então, assim, e aí, com essa baixa estima do povo brasileiro, com essa falta de confiança, as pessoas acham, não, nós somos corruptos. É uma lavagem cerebral, ou seja, o que a Rede Globo recorre, bande, você vê que enaltece lá os Estados Unidos, como eles são honestos, é um país que, qual é o modelo do capitalismo americano? É a lavagem de dinheiro, é caixa a doites, paraísos fiscais, tanto que, naquela reunião de Davos, em 2008, ainda do governo Barack Obama, os países europeus, não, vamos acabar com o caixa a doites. Vamos, os americanos, o que é isso? Vamos acabar com os parágrafos fiscais, não queremos acabar com a corrupção, vamos acabar com os parágrafos fiscais. Ah, o Obama não vem assim, não vem assim. E aí, os Estados Unidos vetou isso, e aí, isso foi retirado. Tem assuntos que devem ter o consenso ali. Então, você vê que é o país onde você vê que as próprias eleições americanas, todo mundo sabe que é roubada lá.